Olá, nós estamos iniciando o módulo 2, aonde ele é composto pela unidade 4, aonde pergunta o que pesquisar, qual o problema de pesquisa e a unidade 5 se referindo às metodologias de pesquisa. A sua professora Érica Fabiola Barro de Souza e estarei com vocês na unidade 4, aonde fala sobre o problema da pesquisa. Nesse primeiro momento, a gente tem a identificação dos primeiros temas ou possíveis temas que poderão ser desenvolvidos para pesquisa científica. Então, juntamente aos estudantes nas salas de aula, se faz um levantamento do que eles gostariam de trabalhar. Então, após esse levantamento, faz uma revisão dos temas mais cabíveis para o prazo que se tem até a realização da feira, tanto escolar quanto da feira estadual. E aí, começa a se pensar quais realmente aquilo que vai inquietar e quais são as inovações que poderão ser mostradas. Então, esse é o primeiro passo para uma pesquisa científica de feira. Em relação a uma situação problema, em uma pesquisa, nós temos que fazer várias perguntas antes de propriamente começarmos a pesquisa. Ou seja, essas perguntas bem feitas, elas antevêm quaisquer situações incômodas que depois irão nos frustrar. Por exemplo, eu tenho que pensar em quanto tempo eu irei fazer essa pesquisa. Ou será que eu tenho um tempo necessário para isso? É viável essa pesquisa acontecer? Lembrando que a gente não pode abarcar o mundo com as pernas. Outra, eu terei recursos materiais, recursos humanos para que isso aconteça? Qual o impacto que ela vai ter essa pesquisa? Será que ela tem realmente essa relevância? Será que ela vai impactar a sociedade de maneira positiva? Então, assim, se na época da pandemia tivesse sido descoberto um antídoto, um remédio para que ela fosse, ela teria um impacto positivo. Mas será que teria tempo suficiente para fazer as análises? Então, tudo isso nós temos que ir pensando quando se trata de uma pesquisa. Então, essas perguntas, elas têm que ser feitas antes. Então, por exemplo, se eu quero pesquisar sobre a fertilização inorgânica de uma determinada cultura, será que eu vou ter que fazer em quanto tempo? Será que esse tempo é hábil? Então, entendam, essas perguntas, elas antevêm os problemas. Neste momento, vamos falar sobre o diagrama de Shikawa como um facilitador ou um analisador de causa e efeito em relação a um problema. Isso faz com que o pesquisador, ele também é conhecido como espinha de peixe, onde por várias perspectivas a pessoa consegue ver os fatores que causam um determinado problema e, consequentemente, quais são as possíveis soluções encontradas para aquilo. Ou seja, nesse momento, o pesquisador, ele deixa muito claro quais são as alternativas que poderão ser adotadas naquela pesquisa. Então, agora, após definido o problema, vamos agora para a revisão de literatura. O que é revisão de literatura? É ver, pesquisar e ir em busca de todo o material que já tenha sido produzido por outros pesquisadores em relação àquele tema que foi escolhido e que vai ajudar a resolver, a solucionar o problema da pesquisa. Então, eu vou atrás de sites, de revistas, de artigos, de teses, de dissertações, ou seja, uma infinidade de material que eu vou pesquisar, que eu vou coletar. Hoje, com a ajuda da internet, é muito comum nós colocarmos no banco de dados e nós obtermos quais são esses referenciais, quem são as pessoas que abordam sobre aquele tema, que tem uma expertise, que tem know-how e que já foi colocado e que poderão me auxiliar. Então, essa é a revisão de literatura. Uma análise crítica é, após o levantamento e revisão de literatura, eu vou começar a analisar. Então, tudo que eu for encontrando sobre aquele tema, eu vou colocando. É como se nós estivéssemos arrumando uma casa. Então, nós vamos começando uma separação e depois essa separação dos objetos começam o quê? A ficar cada vez mais refinado. É a mesma coisa que acontece. Então, eu vou buscar o maior número de fontes possíveis para fazer a revisão da minha literatura, só que depois eu vou descartando ou não aquele material, selecionando para aquilo que for adequar para a minha pesquisa. Então, nessa análise crítica, eu tenho que pensar que o que realmente aquele autor quer dizer? Será que realmente o que ele fala sobre aquele tema vai me ajudar? Vai ser interessante? Então, eu tenho que sempre saber que aquilo vai me ajudar no referencial ou não. Mesmo que ele fale sobre o tema, eu tenho que ver se realmente aquilo é condizente. Eu tenho que avaliar se aquelas respostas realmente são validadas ou não. Eu vou até fazer aqui uma brincadeira. Se não, são vozes delirantes de uma cabeça insana. Então, quando se faz pesquisa científica, a gente sempre tem que estar referenciando. E essa referência, ela tem que ser algo validado. Neste momento, nós vamos ver que para a coleta de fontes de dados de maneira online, como que devemos proceder? Então, hoje, no mundo digital, nós temos inúmeras possibilidades de pesquisar, de saber o que está sendo pesquisado e do que está sendo publicado e que está acessível a todos nós, especialmente aos pesquisadores. Mas, será que tudo aquilo que está na internet, que está disponível nas plataformas, será que realmente ele condiz com a realidade? Será que qual é o grande teor científico por trás disso? Será que foi validado? Então, é interessante que quando nós formos procurar os artigos, os materiais, as dissertações, as teses, que sejam em sites confiáveis, que tenham credibilidade, que tenha qualidade. Por exemplo, temos os artigos na Cielo, temos em periódicos, CAPES, nós temos, se é que ele foi publicado em um livro, aonde tem o DOI, o CID. Então, esses são elementos que a gente tem que ter preocupação enquanto pesquisador, porque se eles vão servir como referenciais, que esses referenciais, eles sejam válidos, para que a nossa pesquisa também seja válida. Em relação às hipóteses de pesquisas, elas, geralmente, estão ligadas às pesquisas do tipo quantitativa, estatística, experimental ou quase experimental. Ou seja, mais uma vez, a gente corrobora aqui com que a hipótese, ela está relacionada ao método escolhido, ao tipo de pesquisa selecionado, os dados como vão ser coletados e vão ser analisados e os objetivos. Existe, então, o quê? Uma triangulação, aonde tudo vai interligando uns com os outros, não fica solto. Então, essas hipóteses, elas estão ali para comprovar. Então, como mais uma vez, por exemplo, uma pesquisa matemática, uma pesquisa em biologia, elas sempre vão se utilizar de uma hipótese. Sobre a formulação da hipótese ou a questão de pesquisa. Então, ela sempre vai estar relacionada com os objetivos, o que queremos alcançar na pesquisa, a metodologia selecionada, que seja adequada à pesquisa e aos dados a serem obtidos. A forma com que eles... E essas hipóteses, ela tem que ser clara. Ela não tem que receber. Sempre lembrando que ela poderá ser validada, ou seja, após a pesquisa, você verificar que essa hipótese realmente, ela foi comprovada, realmente era aquilo, a causa daquele problema. Ou não, de repente, após a pesquisa, você verifica que há uma outra possibilidade, é uma outra causa. Então, as hipóteses, elas são assim, fundamentadas. Agora, neste momento, vamos falar sobre o questionário aplicado para coleta de dados numa pesquisa. O questionário, ele pode ser aberto, né? Então, quando as perguntas, elas são para responder, perguntas fechadas. Quando tem as opções, geralmente é usada a escala LinkedIn, né? Por exemplo, ruim, bom, ótimo, regular. Então, você já está direcionando, ou pode ser híbrido. Você pode tanto usar perguntas abertas quanto fechadas. Mais importante das perguntas, que tem que estar entrelaçadas com os objetivos de pesquisa, você tem que fazer uma análise minuciosa do que elas querem falar. Então, ela também vai estar ligada à sua hipótese de pesquisa. Quero agradecer aqui, essa caminhada, onde finalizamos a unidade 4. Para melhor fixação do que estamos estudando, por gentileza, façam a atividade. Ela será de grande valia nesse processo de pesquisa. Obrigada.